Eu acrescento mais duas colheres de margarina, somente mais duas, somente mais duas, ó, vou pegar aqui, mais duas colheres, assim, assim. Hum, se pudesse comer de verdade, mas não pode, tá, galera? É isso que vai deixar ela com a consistência, que é a margarina, que vai deixando assim, mas no ponto mais frato. Ó, agora o que vamos botar é um pouco de farinha de trigo, é o meio da receita, que deixa-se com mais gosto, mas não pode comer de verdade. Olha, eu vou fazer cremes completamente diferentes, não vai ficar igual a este creme, tá, mas, pelo menos, a gente vai tentar aqui dar um jeitinho de aliviar para uma boa receitinha. Eu acrescento só uma mochiquinha de rago, só uma. Agora eu vou misturar com essa, aqui. Olha só que belezura. Deixa aqui essa colher aqui, se pegar com essa maiorzinha aqui, tá, galera? Eu gosto dela porque eu consigo mexer com mais facilidade. Olha, olha, hein, né? Vou querer aceitar mais uma comer. Tchau, se você gostou... Tchau, se você gostou... Tchau, se você gostou...